Naquela multidão só Ele tinha a cruz Afim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz de perceber sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível sobre si Jesus levou Enorme diferença o mundo fez Eu lembro seu olhar na minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém